Em Minhas Mães Transformei a verdade em azoite E descobri o meu mundo feito de nada E cantei porque só sei cantar E as minhas mãos se uniram para amarrar Minha loucura de querer-te atar O meu velho sonho Cansado e desfeito Ai, minhas fortes amores Todo o meu prato E uma canção amor Dentro do peito Em Minhas Mães Encontrei as palavras perdidas E soportei o cansaço que a vida me deu Em Minhas Mães Esmaguei as paixões escondidas E amarguei a saudade de alguém de sofrer E cantei porque só sei cantar E as minhas mãos se uniram para amarrar Minha loucura de querer-te atar E cantei porque só sei cantar Meu velho sonho Cansado e desfeito Ai, minhas fortes amores Ai, minhas fortes amores Ai, minhas fortes amores Todo o meu prato E uma canção amor Dentro do peito Talvez Eu vou te dar Sei se esconderar Se não me vou te dar Tu és o meu planeta E ser o meu planeta Minha loucura Me grita tanto O meu velho sonho Cansado e desfeito Ai, minhas mãos, amor Todo o meu pranto E uma canção, amor Dentro do peito